Projeto de Lei do Senado nº 264 de 2012, altera o artigo 120 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre ação regressiva previdenciária em casos de acidentes de trânsito e de violências domésticas e familiares contra a mulher. A autoria é o senador Antônio Carlos Valadares. O relator é o senador Vital do Rego, porém, eu estou pedindo ao senador Sérgio de Souza que faça o relatório ad hoc. O relatório é pela aprovação do Projeto de Lei no Senado nº 264 de 2012. A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em decisão terminativa e a votação será simbólica. Concedo a palavra ao senador Sérgio Souza para proferir o seu relatório. Obrigado, senhor presidente. Projeto de Autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, em exame o Projeto de Lei do Senado 264 de 2012, de Autoria do Senador Antônio Carlos Valadares, que propõe a modificação do artigo 120 e 121 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que rege o Plano de Benefícios da Previdência Social para especificar os casos em que será cabível o Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, ação regressiva previdenciária. Nos termos em que se encontra vigendo, a referida lei determina que os casos de negligência quanto às normas, padrão de segurança e higiene do trabalho indicados para a proteção individual e coletiva, a Previdência Social proporá a ação regressiva contra os empregadores responsáveis. As alterações em que se propõe são para acrescer como causas ensejadoras de ação regressiva previdenciária. 1. Os acidentes de trânsito decorrentes das infrações gravíssimas, assim definidas no Código de Trânsito Brasileiro. A violência doméstica e familiar contra a mulher, assim definida na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. 1. Desde que tais fatos resultem à concessão de alguma das prestações sociais previstas no artigo 18 da Lei de Benefícios da Previdência Social. Ao justificar a iniciativa, argumento ao autor que a ocorrência de atos ilícitos tem ocasionado graves consequências econômicas sociais em nosso país, notadamente quando relacionados a acidentes do trabalho, acidente de trânsito ou atos de violências domésticas e familiar contra a mulher. Acredita que, a exemplo do que já acontece relativamente ao acidente do trabalho, que acarreta a ação regressiva contra os empregadores que descumprem as regras de saúde e segurança, a previsão da ação regressiva previdenciária para os casos de ilícitos gravíssimos de trânsito e de violência contra a mulher, terão um forte impacto na redução dos acidentes e da violência em razão da sua dimensão punitivo-pedagógica. Até o momento, não foram apresentadas emendas ao projeto, Sr. Presidente. Passo, então, à análise. Nos termos do artigo 100, inciso I do Regimento Interno do Senado Federal, compete a esta comissão discutir, votar e votar projetos de lei que versem sobre matérias que digam respeito à Previdência Social. Disposições relativas à Previdência Social estão entre aquelas iniciativas comuns previstas no artigo 61 da Constituição Federal. Cabe ao Congresso Nacional a competência para legislar sobre o tema nos termos do artigo 48 da mesma Carta. Observado esses pressupostos, temos que a proposição não apresenta vícios de inconstitucionalidade nem de legalidade no que concerne ao seu aspecto formal. Relativamente ao mérito, acreditamos, como o autor, que a aprovação do presente projeto de lei, trará benefícios para a nossa sociedade, vez que representará mais um instrumento de combate à violência contra a mulher e aos ilícitos de trânsito. A ação regressiva é o meio pelo qual aquele que suportou o eventual ônus financeiro para o qual não contribuiu com culpa ou dolo deverá exercer o seu direito ressarcitório em face do verdadeiro causador do dano. Nas hipóteses previstas no projeto, acidente de trabalho decorrente de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho, ilícitos gravíssimos de trânsito e violência contra a mulher. O INSS poderá exigir dos responsáveis em ação de regresso o ressarcimento de valores pagos a títulos de benefícios previdenciários. Nesses casos, bastará ao INSS a comprovação do dano, representado pelo custeio do benefício previdenciário em questão, a culpa do responsável pelo fato e o nexo causal entre a culpa e o evento causador do dano. Assim, a ação regressiva previdenciária visa não só reaver o que o INSS efetivamente despenderá financeiramente, mas busca também contribuir para que se reduzam, seu presidente, não só os acidentes de trabalho, mas também os de trânsito e a violência contra a mulher, eventos que, como bem apontou o autor, têm tirado dos indivíduos, senão a vida, sua capacidade produtiva com prejuízos incomparáveis a toda a sociedade. O voto, seu presidente, é pela aprovação do Projeto de Lei nº 264, de 2012, do Senado Federal. Em discussão, o parecer é do senador Vital do Rego, que foi lido pelo relator ad hoc, senador Sérgio Souza. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 264, de 2012, os senhores senadores e as senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir e parecer da Comissão, favorável ao Projeto de Lei nº 264, de 2012. A matéria vai à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, em decisão terminativa. Obrigado. 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 Obrigado.